Fala, Saadins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos em Mônaco para mais uma etapa do nosso Campeonato Mundial, nosso Maiti, de 16 temporadas apenas. 16 temporadas? Caraca, 16 temporadas, a gente ia ficar até o ano que vem. 16 corridas apenas. Estamos aqui depois do grande prêmio da Holanda. A gente vem na quarta posição com 45 pontos. Ainda estamos bem acima na classificação por conta da vitória surpreendente lá na China. Como eu já falei, o nosso lugar ainda não é aí no campeonato. Eu espero que ao longo da temporada, com a gente desenvolvendo o carro, a gente possa, sim, ocupar essa posição de forma mais tranquila. Agora a gente meio que está aí e quando a gente pontua, a galera aí das equipes de ponta acabam sempre pontuando mais que a gente. Mas, enfim, essa é a situação de momento. 45 pontos, quarta posição no Campeonato de Pilotos e Construtores. Vamos tentar brigar por essa quarta posição de construtores. Quem sabe, até tentando ameaçar a Ferrari, é bem difícil. O Campeonato de Pilotos ainda não dá para estabelecer uma posição que eu acho que dê para a gente brigar. Se a gente conseguisse ficar entre os seis, que seria, teoricamente, a posição das equipes grandes, seria também uma ótima posição. Vamos aqui preencher a nossa lista de atividades. Vamos aqui botar tudo que a gente tem direito. Chassi. Olha aí, quando você faz menos etapas, você tem mais tempo livre, né? Pronto, melhor assim, 731 pontos. Tem peça da aerodinâmica... Caraca, o que eu fiz? Peça da aerodinâmica para chegar. Como é que a gente está no chassi? A gente já precisa dar uma subida no chassi. Na cadeia cinemática a gente está melhor. Então vamos aqui no chassi atualizar isso aqui, beleza? Para fazer com que a gente passe a Alfa Romeo. Vamos avançar no tempo. E como sempre, lembrando e convidando vocês a se tornarem membros aqui do Velocidade Alta para ajudarem o Velocidade Alta a cada vez mais continuar crescendo, produzindo melhores conteúdos e trazendo mais estrutura de conteúdo de ponta para vocês. É o primeiro link aqui na descrição para você se tornar um super saiyajin. O valor mensal é R$2,99. O valor bem em conta que é feito para que você possa participar. E de quebra, os membros possuem benefícios exclusivos, até como assistir vídeos que só os membros têm acesso aqui no canal. Já estamos aqui no fim de semana de mono. Também aí, sempre lembrando para vocês aqui na descrição, tem o link do nosso canal de cortes, o corte de velocidade alta, que sai aí os melhores momentos de quase 5 anos de canal. E também o canal de vlogs, o Faz o Café, que é o nosso canal de vlogs, meu e da Sora Morão, onde a gente bota aí para vocês um pouco mais do nosso dia a dia. Então, hoje, por sinal, sai o vídeo meio-dia. Toda sexta-feira, meio-dia, sai um vlog novo. Então, se inscreve e confere lá. E claro, antes da gente ir para a pista, a gente precisa dizer que esse vídeo é um oferecimento da parceira oficial do Velocidade Alta, a Sinted Cockpit. A Sinted que produz cockpits em alumínio, leves, resistentes e fáceis de se montar. Acesse agora mesmo o simped.com.br e faça o orçamento do seu cockpit, que ele é totalmente personalizado para atender as suas necessidades. Eles estão prontos para te atender. Corre lá no Percatempo para você começar hoje mesmo a sua evolução na pilotagem para se tornar uma lenda das pistas virtuais. Dito isso, vambora para a pista! Música 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 É pessoal, infelizmente não conseguimos passar para o Q2, 18ª posição, nosso carro não se adaptou a essa pista, estamos sofrendo bastante aí e vamos largar aí na 18ª posição, nosso companheiro Robert em 20º, ficamos aí entre as Alfa Romeo, na frente das Williams. Agora o que me chamou a atenção nesse Q1, cara, é essa posição aqui. Olha o Magnussen de Haas achando uma 7ª posição, cara. Que bizarro! Enfim, vambora para a corrida, ver lá a nossa estratégia. Vocês estão ouvindo esses barulhos aí? É mais um dia de obras intermináveis aqui no vizinho, então eu só posso pedir desculpas a vocês, mas não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, os caras não param de fazer obras, já estamos desde janeiro com os caras fazendo obras, os caras querem construir um estádio de futebol aqui embaixo, não é possível. Enfim, então vai aparecer batucada aí, sabe, durante a corrida e faz parte, vem de brinde nesse vídeo. Beleza? Estamos a poucos minutos da largada, então vamos dar uma olhada no grid de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole e é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Vettel, Leclerc, Max Verstappen e Albon, Pérez, Kvyat, Norris e Pierre Gasly, Sainz, Ocon, Kevin Magnuth e Grosjean, Mestre dos Ajustes, Ricardo, Kimi Raikkonen e Lance Stroll. Sofreu uma punição no grid, Ribert, Russell, Latif e Antonio Giovinazzi larga no final do grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Bom, pessoal, tudo pronto aqui para a corrida? A gente vai fazer a estratégia de pneu duro e pneu médio. Vamos para uma parada. O jogo tinha me sugerido largar de média e terminar com pneu duro. Eu prefiro terminar de pneu médio, que é um pneu mais rápido. E vamos ver se a gente consegue levar vantagem em cima da galera que vai fazer duas paradas, né? Já que a gente está largando lá atrás no grid, a gente pode arriscar. Combustível eu botei para meia volta a mais, porque Mônaco aqui a gente passa a maior parte do tempo economizando, então acho que é mais do que o suficiente. Beleza? Então vamos... Ué, estamos lá no 15º, ó. Ganhamos posição não sei de quem, mas ganhamos. Que bom. Vamos para a corrida. Olha a largada boa, hein? É errado passar por dentro da linha? Acho que não, hein? Acho que na largada vale, hein? Olha o boi bandido aí. Ah, cara. Fiquei empolgado para passar o Magnus. Vamos tentar aqui na mira boa. Aqui na primeira volta sempre dá, cara. Olha aí, olha o Magnus aí. O Magnus é nervoso, cara. O Magnus não... Olha aí, olha aí, olha aí. Eu estou por fora, cara. Ah, para. Não fiz nada, não. Não fiz. Não fiz nada, não. Dá uma cera. Vamos até ver no replay, cara. Então depois você fala, pô, Dan, caraca, tu é... Tu é sujo. Vê se isso aqui é a coisa de sujo. Olha onde é que eu estou. Estou lá de fora. Olha o Magnus. Olha o espaço que ele tem ali para o guarda-reio. Mas o cara quer ficar comigo. Kamiyama. Olha lá. Eu estou colado. Eu estou espremido. Eu estou espremido. Eu estou espremido. Eu estou espremido. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha eu jogando para dentro ali. Olha a linha dividindo a meia e eu passando. Porque a culpa é minha, né? Enfim. Vimos por esse ângulo que a culpa foi minha. Vamos embora, pessoal. Se eu ficar para entrar nessa volta, volta do número 3. Vamos embora, hein? Tudo pronto. Bora, tá valendo de novo. Nosso objetivo é acompanhar o ritmo dessa galera aqui, hein? É, pessoal. Estamos completando a primeira volta aqui depois do Safety Car. E o Ocon já abriu 2 segundos. Ou seja, a gente já não tem ritmo para acompanhar, né? Ai, caraca. Já tomamos o meu primeiro aviso. Olha aí. Mônaco com rigor rígido. É tenso, hein? Vamos embora. Não pode vacilar. Pelo visto, nosso ritmo não é esse, hein? Opa, opa. Alguma coisa aqui na frente. Bandeira verde. Opa, o Leclerc fora da prova, hein? Mais uma vez. Mais um Safety Car. Olha aí, cara. A gente ficou muito tempo sem Safety Car. Agora, em 6 voltas, é o segundo Safety Car, hein? O que que é isso, hein? Ou é 8 ou é 80. Olha aí, galera já no box, hein? Galera aí do pneu macio já indo para o box, hein? Já estamos na sétima posição. Vou tentar buscar aqui o pelotão, mas... Vamos ver, vamos ver. Vamos embora, pessoal. Mais uma relargada. Safety Car vai sair nessa volta. Final da volta 8. Vamos embora. Ui, que é isso? Caraca, meu carro escorregou sozinho, cara. Ah! 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 Ah, pessoal, cara, eu não sei nem por onde começar, cara. Eu confesso que na hora da batida eu fiquei sem palavra. Sabe aquela sensação de caraca, mané? O que aconteceu? Eu não tinha entendido. O Raikkonen, beleza, eu lá na reta distracionei. Permitir que o Raikkonen se aproximasse. Mas caraca, o Raikkonen tentou botar de lado de mim. Agora eu não sei se foi ou antes ou depois da placa de 50 metros. Já estava na freada, cara. A gente freia aqui em Mônaco depois da placa de 100. Então, assim, eu não entendi o que o Raikkonen fez, cara. O Raikkonen simplesmente me bateu, me jogou para o guardrail, quebrei a asa e já não consegui virar. E aí, não consegui virar, eu passei reto, bati, perdi a roda e abandonei, cara. Foi tudo muito rápido, mas eu acho que o Raikkonen foi maluco nessa, cara. Eu não tinha o que fazer. Beleza, eu distracionei, ele colou. Mas caraca, cara, vai por dentro, não por fora. Sendo que eu já estava pelo lado de fora. Não tinha espaço para ele botar carro ali. Enfim, cara, é bizarro, cara, bizarro. Provavelmente, com a minha batida, entrou mais um terceiro safety car, cara. Três safety cars em menos de dez voltas, cara. Que isso, cara, que isso. A gente tinha aí a possibilidade de fazer uma boa corrida. A gente já estava bem posicionado, a gente estava com o pneu mais duro. Ou seja, a gente ia parar depois. Tinha montado o pneu médio. Tinha a chance de, talvez, até, quem sabe, ele chegar numa décima posição, cara. Mas tudo isso foi pro água abaixo com o maluco do Raikkonen, cara. Aí eu e o Leclerc abandonamos. O Hubert chegou em décimo oitavo. A gente... Olha, a gente ainda se manteve na quarta posição, cara. Que bizarro, cara. Que bizarro. Campeonato de Construtores, a gente fica em quarto. A gente já estava em quarto. Apesar de estar a setinha ali dizendo. Então, ó, Caraca, o Verstappen chegou em terceiro. Cara, que isso? Que isso? Porque ele bateu no Leclerc quando o Leclerc abandonou. Vocês viram. E ele foi pro boxe trocar asas. Ou seja, ele voltou depois do segundo semplicar e estava em décimo oitavo. É impossível ele ter chegado em terceiro e com uma parada, cara. É impossível. É impossível. Mas, enfim. Triste a nossa corrida em Mônaco. Porque tinha tudo pra ser uma boa corrida. Bom, pessoal. Então é isso. Infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Vai chegando ao final antes da hora. Antes do que eu gostaria. Mas acontece, né? A gente teve um início temporário até o momento muito bom. E agora em Mônaco as coisas desandaram um pouco. Azerbaijão é uma pista que a gente anda bem. Vamos ver se o nosso carro se adapta bem a essa pista. Pra gente poder tentar um bom resultado. E lembrando, pessoal, que o Maitinho agora voltou a ser semanal. E se eu não me engano, já na semana que vem, além dos cinco episódios que teremos segunda a sexta, teremos um episódio no domingo. Não nesse domingo agora, depois de amanhã, data de lançamento desse vídeo. Esse vídeo tá saindo dia 25 de junho. Não é no domingo dia 27. É no outro domingo. Provavelmente vai ter um Maitinho pra que a gente possa, na terceira semana, acabar ele na sexta-feira. Dia 9 de junho. Dia 9 de junho eu tô programando pra acabar tudo. Modo carreira e modo Maitinho. Então, na última semana, provavelmente vai ter modo carreira também durante a semana pra acabar. Então, fiquem ligados porque vai ter muito vídeo aqui no canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!